Adivinha quem tá de volta? Pois é, senhoras e senhores, o nosso Super Saiyajin Supremo está de volta aqui na nova atualização do mod Versus Shaggy de Friday Night Funk. Pra quem ainda não tá manjando, o Shaggy nada mais é do que o Salsicha do Scooby-Doo, que aparentemente é uma entidade dos deuses mais fortes que Kratos, Zeus e Pokémon GO ao mesmo tempo. Recentemente jogamos o mod dele que foi muito interessante pelo fato de ter trocado completamente a maneira que a gente conhece o Friday Night Funk, pois quando o desgraçado decidiu usar 0.0000001 do seu poder, ele simplesmente colocou mais 3 com a tecla aqui pra gente ficar massacrando os dedos aqui e não conseguir passar de nada, tá ligado? Agora aparentemente foi atualizado mais uma semana na parada e a gente vai ver agora se ele vai tá tão foda quanto ele tava antes. Então sem mais delongas, já deixa o seu like no vídeo aqui pra fortalecer o nosso trabalho, porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreve aqui também se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Dito isso, infelizmente eu não tenho Salsicha aqui pra comer enquanto eu falo essa frase, vamos partir direto pra segunda semana da batalha contra o Salsicha. Bom, por alguma razão bizarra, eu acho que esse mod é tão poderoso e tão foderoso que até meu antivírus bloqueou ele, tá ligado? Eu precisei desativar meu antivírus pra rodar a parada porque ele simplesmente deletou o executável, tá ligado? Tomara que meu PC não se foda nessa, mas enfim. Como vocês podem ver aqui, temos uma nova tela de título, agora eles colocaram Versus Shag embaixo, tá ligado? Será melhor ter colocado Salsicha de Sutiã dançando no radinho? Seria melhor, tá ligado? Ou talvez a Daphne, o Fred, qualquer pessoa. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos começar essa parada aqui, porque eu estou muito curioso pra ver a segunda semana da parada. E detalhe, eu tive conhecimento que existe uma música secreta aqui, tá? Eu ainda não sei como acessá-la, mas depois a gente vê, tá ligado? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que eu já sei que eu vou esperar coisa bizarra... Ah, obrigado, ok, o que mais? Ah, obrigado, agora sim. Agora nós podemos massacrar todas as setas, todas! Tá ligado? Já aprendi com meus erros, me fudi da outra vez que eu joguei esse mod, agora aprendi, velho. Bom, vamos entrar aqui no Freeplay pra ver se tem mais alguma coisa, além da... Ah, na real... Parece que a última música já tá ali embaixo, tá ligado? Bom, eu não quero pegar nenhum tipo de spoiler, mas vamos... Deixa eu só ver uma parada aqui. Eruption... Essas músicas eram as que estavam antes, no caso, né? Eu acredito que sim, tá ligado? Bom, temos aqui semana 1 e semana 2. E além delas, Finale, que é a música final da parada, que aparentemente tá bloqueada, tá? Tem uma dificuldade... Canon? First song has... Ah, que legal! Tem um aviso aqui falando que a primeira música disso aqui tem copyright, tá ligado? Você pode apertar o P pra um cover. No caso, ele já pensou nos youtubers que iam trazer e se fuder com essa parada ao vivo. Bom, temos aqui então... Três músicas novas, tá? What's New? Seria o que tem de novo. Acho que é a música tema do Scooby-Doo, né? Do novo desenho do Scooby-Doo. Novo, entre aspas, já é velho, né? A segunda música é Blast, que seria tipo explosão. E a terceira é Super Saiyajin. Por que que todas as três músicas referenciam a porra do Dragon Ball? Por que será? Não faço ideia, né? Bom, eu vou na dificuldade Canon aqui, porque... A gente ativou o modo pra massacrar setas. A primeira semana a gente já fez. Vamos pra segunda semana. Up to 0.001% era o nome do bagulho. É, definitivamente, esse é o ser mais poderoso de toda a galáxia, tá ligado? Então a gente tem que respeitá-lo e abaixar a cabeça pra ele, né? Ahn... Tô não me escumindo por aí, não, meu filho? Babop. Ai! Santo Cristo, Santa Cle... Eu não sei como que o SoC já fala, tá ligado? É... Eu também, tipo, não achei ele em nenhum lugar. Ele deve ter... Tá tão com medo. Bobap. Hã? Cantar de novo? Sabe, talvez cantar a música favorita do Scooby possa chamá-la a sua atenção. Se ele puder nos ouvir, meu filho. Tudo bem, aqui vamos nós. Nossa, ele já tá, ó... Já tá todo eletro. Ai, meu Deus, peraí, peraí... Eu não apertei o P. A música tem copyright e eu não apertei o P, porque eu sou um cabaço, tá ligado? É P de burro. Tá, eu vou apertar o P. Agora tá ativado. Beleza, agora a gente pode fazer. Quase que eu tomei o copyright de graça e eu tenho que extorcer a música de novo. Não quero fazer essa putaria. Todo mundo conhece a música? Qualquer coisa eu canto aqui junto com vocês, tá ligado? Vamos escapar o diálogo aqui. E vamos extorcer pra que o Scooby-Doo apareça, né? Será que de fato ele vai aparecer nesse mod? Ou será que é só bait? Ah! É realmente a música mesmo. Eu acho que foi o Cinco Blanc que cantou essa música tema, né? Que eu acho muito fofo, tá? Porque eu gostava muito do Cinco Blanc, né? Era mais nova. Que bonitinho ele cantando. Dá pra entender por que que essa música é favorita do Scooby-Doo, tá ligado? Tá muito da hora, muito da hora. Eu ia tomar um copyright tão fodido. Mas eu vou jogar isso aqui em off depois pra ver. Legal que eu gostei que o fato do cara já pensou na gente, tá ligado? Porque no mod da Hatsune Miku foi copyright atrás de copyright, tá ligado? Tive que extorcer tudo. No caso aqui nem precisa. Mas vamos lá. Por enquanto a gente tá indo bem. Salsicha ele só quer achar o cachorro dele, tá ligado? Ele não quer, tipo, massacrar o nosso rabo dessa vez. Ah! Tomara que eu não derrube o fone aqui com esse capacete do Mario Maker. Vocês tão vendo aqui. Ai! Perdi o dueto! Sou um idiota. Fui dançar e perdi o dueto, velho. Tem que parar de dançar essas músicas. Agora é o doitinho. Perdi uma nota. Eu fico cantando e eu começo a me empolgar, tá ligado? Minha namorada até chorou com esse erro tão bosta que foi ali atrás. Nice! Maravilha! Essa foi isso pra cacete. Vamos então pra próxima música. Tomara que o Lemon Demon não apareça de alguma forma. Que a gente tá quase que na casa dele, né? Seria interessante. Combinaria bem. Três pontinho, meu fio. Três pontinho, meu fio. Três pont... Não, pera. Bibob, 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 bibob. Os clubes... Os clubes é o meu amigo mais próximo, sabe? Nós estivemos juntos pelos últimos 70 anos. Caralho, ele envelheceu bem, viu? Ele passou um monange na cara. Fica bebendo um chá de hibisco todo dia, velho. Pra ficar desse jeito. Caralho. Eu parei de envelhecer quando eu tinha 17 anos, meu fio. Eu não fiz o mesmo com meus amigos porque seria... Hã? Eu não fiz o mesmo com meus amigos porque seria... Selfie seria, tipo... Mesquinho? Mesquinho... Não deixá-los descansarem essas coisas. É que triste. Então... Então isso aqui é um universo alternativo onde todos os personagens do Scooby do morreram. Exceto o Salsicha e o Scooby. Triste. Agora tá explicado por que o Fred não tá enchendo o nosso saco. Triste. Mas, Zulinks! O Scooby foi tão insistente. Ele me disse que ele nunca iria se arrepender da sua decisão se significasse passar a eternidade lado a lado. Agora ele é o único cara que eu tenho. Que triste, velho. Nossa, esse mod do nada ficou muito triste. Muito trágico, velho. Todo mundo morreu, enfim. Eu vou fazer um barulho. Ah, não, 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 não. Ah, já começou com essa putaria de novo! Puta merda, Salsicha. O quê? Ai, eu aperto o botão errado. Apertei o A. Eu apertei o A em vez do S. Desculpa. Falha a minha. Vamos de novo, vai. Pula todo o diálogo. Não precisa do diálogo. Pula todo o diálogo. Agora nós arregaça. Tá, só pra testar, pra ver se tá tudo certo. Bora botar pra foder. Ah, vou conseguir muito. Foda-se. Vou ficar massacrando. Eu não vou passar disso, tá ligado? Eu não vou passar disso. Eu tô massacrando os botões. Por que que não tá computando? Eu tô massacrando tudo. Eu tô apertando tudo nessa porra, velho. É, pá, pá. Segunda música. Segunda. Vai tomar no seu rabo, Salsicha Eterno. Vai, Super Saiyajin. Deus do mundo. Aqui, ó. Tô massacrando tudo, tá ligado? Ó, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Ó, nem some a minha barra. Mano, tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Eu esqueci de ativar alguma coisa. Não, 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 não. Pera aí. Eu esqueci de ativar alguma coisa aqui nessa droga, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. O que que eu esqueci de ativar aqui, mano? Não me expressar o punimento. Será que eu ativei errado isso? Antes de match off. Não, pera aí. Agora eu vou querer saber. Pera aí. Calma aí. Calma lá. Eu acho que eu tinha ativado errado. Eu sou um cabaço. Vamos no modo cano aqui. Talvez eu acho que... O fato de eu ter ativado aquilo... Eu acho que ele fudeu com tudo, tá ligado? De novo? Eu fui trollado pelo salsicha. Aperdemo o que eu tô errado de novo. Pronto. Como disse, 136. Acho que agora eu tô aquecido, né? Tive que passar pela primeira música de novo por motivos de que eu sou um idiota e eu saí da semana, tá ligado? Mas é, aquela opção, ela tinha que estar realmente desativada. Porque anti-mesh. Se estiver ativada, não tem mesh. Certo? E o mesh é o massacre das teclas que eu vou fazer agora, no caso. Porque eu não vou passar isso nem fudendo. Então vamos lá, vai. Agora nós botamos pra fuder com o salsicha. Vamos lá, vai salsicha. Vou ver. Vou falar onde você vai colocar a salsicha. Do nada fica me sacaneando, velho. Olha lá. Agora dá. Agora vai. É porque eu não tenho essa coordenação motora. Eu sou um robô, tá ligado? Pronto. Eu juro que eu tento, velho. Mas não dá, mano. Essas seis setas aqui... Eu só não tô surpreso. Porque eu já fiz o primeiro mod, tá ligado? Então esse mod já não pode mais me surpreender, tá ligado? Mas eu tô curioso pra ver a conclusão dele, no caso. Será que essa aqui vai ser a última atualização do mod? Inclusive, não sei, tá ligado? Não sei, honestamente. Vou me sentir bem zonjado se eu zerar esse mod aqui. Zerar, entre aspas, né? Porque eu tomasse aqui nas setas aqui, ó. Modo virgem ligado, tá ligado? Nem me sinto ofendido, nem me sinto mal. Não tem problema, não, velho. Pode me xingar à vontade. Ó. Consigo fazer só a sequência aqui, ó. No teclado aqui, ó. Essa música tá da hora, inclusive. Ó lá, ó. Tá vendo? Eu erro uma nota, já cai toda a barra, tá ligado? Não tem como, velho. Salsicha! Minha barra tá do tamanho de uma salsicha, velho. Por que será? Ó lá, ó. Tá vendo? Eu juro que eu tento massacrar, mas não dá pra não massacrar, velho. Eu, pelo menos, não consigo, tá ligado? Quem consegue tem meu respeito. Exceto se você não gosta de Sonic, aí você não tem meu respeito. Pode massacrar 90 setas ao mesmo tempo, você não tem meu respeito, tá ligado? Falo mesmo. Falo mesmo. Gabo sincero. Do nada ele decide ouvir as personagens encantar, tá ligado? Tá putaço, o maluco, velho. Ok. Olha isso. Vai se fuder, irmão. Olha o cara. O cara se travazou, mano. Tem seta em cima de seta. É quinta seta em cima da outra, velho. É só você ficar mexendo também as setas pra ficar melhor ainda. Essa música tá sendo muito fácil. Até parece que eu tô, sei lá, mano, digitando um TCC aqui no Word. Aí, errei a nota. Quase morri na última nota, porque eu sou um imbecil. Não consigo, não consigo acostumar. Demorei três anos pra me acostumar com os quatro notas. Você vem jogar seis notas na minha boca. Bebubar. Ó, tá até tremendo, velho. Isso é muito Red Bull. Pelo nariz. Vai, bebop, 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 bebop. Tá trocando uma ideia. Pena que a gente sabe falar. Vai, bebop. Caralho, para de trocar ideia. Isso é tipo... Pera aí. Isso é tipo muito rude, meu filho. Eu realmente... Bebop. Cara, por que ele tá sendo grosso, velho? Caralho. He. Otária. 3, 2, 1, go. Tem outra? Vai se fuder. Do nada! Caralho, mano. Ah, mano. Olha isso, velho. Você realmente quer deixar o salsicha puto nessas horas, velho? Ah! Será que a gente vai liberar a última música? Porque essa aqui é a terceira, né? Na teoria, acho que é a última. Vamos ver como que vai ser a última, no caso. Caralho, olha a velocidade disso. Para de chorar, namorada. Eu tô fazendo o que eu possa aqui. Meu Deus do céu, é muita nota. Mano, quem que termina isso no hard? Quem que é o doente que termina isso no hard, velho? É impossível. É impossível! Aí chega o core, passei. É fácil. Ha, ha, ha! Gabis lixo! Gabis lixo, genérico. Tá vendo? Pelo menos, ó. Uma vantagem de trazer bastante para o Night Funk é que meus dedos estão bem exercitados. Definitivamente eu não vou me arrepender disso depois. Quando eu tivesse sem dedo. Ah! Tem que massacrar rápido. Não parece que eu tô forçando, mas eu tô. Porque tem que bater rápido. Em todas as seis setas, tá ligado? Oh! Eita! Tá bábbro mesmo, hein? Tô muito curioso pra ver como que isso vai concluir, tá ligado? Se é que vai concluir de alguma forma. Porque o Scooby-Doo não apareceu. Tem que aparecer não, filho da puta. Meu Deus! Caralho, não cansa. Não cansa! Não para! Ok. Ah, tá. Cadê isso? Ah, tá! Tá! Ai! Ai, meu pênis! De tênis! Jogando Mega Man 7! O que parou ele faz? Eu vi um barulho, hein? Alguém derrubou alguma coisa? Ah, Scooby-Doo! 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 Onde você foi? Ele fala até com os outros. Como é que eu falei com o Scooby-Doo? Eu não sei, Zalzicha. Essa moção é muito grande. Eu acho que eu até vi monstro, mas eu não lembro o quê. Ai, caralho. Que susto. Tadinho do nada, velho. Qual o problema, Scooby? Meu véio! O monstro, Zalzicha. Ela é brava. Ela nem a sua... Ah, eu tô falando da namorada. O que você tá falando, essa moça aqui? Ela é, tipo, muito legal, cara. Porque eu... O quê? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu quero divórcio. Eu quero divórcio. Ela matou o Scooby-Doo. Ela matou o Sco... Ela matou o Scooby-Doo. Ela só matou o Scooby-Doo. Que filha da puta! Por que você matou o Scooby-Doo, véi? Vai se fuder, Scooby-Doo! Vai tomar no seu cu! Ela matou o Scooby-Doo! Mano, isso vai dar uma merda. Nossa senhora. Nossa, isso vai dar uma bosta, véi. O cara vai colocar o teclado inteiro pra apertar agora na batalha. Vai vendo. Vai vendo. Isso vai fazer você cantar de verdade dessa vez. Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque, véi. Eu tô em choque. Eu não tô nem zoando. Ela matou o Scooby-Doo. Só fatiou. Parece um presunto de desenho. Meu Deus do céu. Ô, eu tô triste, véi. Eu não tô nem zoando. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu posso quitar agora do jogo? Nossa. A gente liberou. Mano, que bagulho é? O que que tá acontecendo, véi? O que que tá acontecendo? Eu tô em choque, mano. Do nada o bagulho ficou, tipo, muito tenso, tá ligado? God Eater é o nome da semana. Finale. E a gente não sabe nem quantos porcento ele tá usando. Ô. Eu tô com medo. Eu não tô nem zoando. Eu tô realmente intimidado, véi. Eu tô muito intimidado. Eu não quero entrar, não. Eu não vou entrar. Eu não vou. Tadinha coleira do Scooby-Doo, véi. Ô. Ô. Eu fiquei mal. Fiquei mal agora. Confesso que eu fiquei... Eu não tô nem zoando. Eu fiquei mal, véi. Eu não quero mais namorar, véi. Que se foda. Volta pros demônios que são seus pais e... Que se foda você. God Eater, gente. God E... Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, mano. Isso vai dar muita bosta. Olha a cara dessa arrombada. E o Scooby-Doo sumiu. Nossa, véi. Caraca. Tem... Tem um espaço. Meu Deus. Que que é isso, cara? Que monte é... Como que eu vou passar dessa bosta, véi? Os caras metem... Namorada filha da... Nossa, como eu odeio. Como eu odeio essa vaca agora. Mano. Caralho. Até gorfei aqui. Mano. Tem... Tem mais seta. Tem até o... Tem o teclado inteiro. Mano. Mano. Eu não sei nem o que eu tô apertando. Fera. Eu juro. Tem o teclado inteiro. Mano. Caralho. Vai tomar no cu. Olha isso. Que da hora, véi. Meu Deus. Eu tô sem palavras, véi. Eu só tô batendo no teclado todo. Mano. Será que o core passa dessa? Será? Ah, duvido. Duvido pra caralho. Olha isso. Duvido que passe de essa. Duvido, véi. Mano. Esse é o mod mais louco já inventado pela fase da terra pela humanidade. Eu não tô nem brincando, véi. Olha isso. Era só o salsicha do Scooby-Doo, véi. Os caras meteram um puta de um bagulho mais épico que a batalha final do Dragon Ball Z Saga Bull, véi. Olha isso. Olha isso. Até que... Acho que meus dedos se acostumaram agora. Ele tá falando comigo! Comedor de deuses. Quero nem saber o que ele vai fazer comigo. Meu Deus. Ai! E a namorada só curtindo a vibe, filha de uma puta! Ah! Nossa senhora, caiu o bagulho, véi. Eu não consegui levantar agora, peraí. É que eu fico levando. Aí eu tô ouvindo a música ainda. Ah! Ah! Minha mão tá até tremendo pra ficar apertando. Eu tô apertando antes da hora. Me fala que acabou. Pelo amor de santo que ele me fala que acabou. Acabou. Mano! Ô! Meu... Ô! 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 Eu tô sorrindo por quê, arrombado! Incrível! Ai! Caralho, nem fudendo que era bait. Eu te assustei, não... Filha da puta, ele beitou, véi. Escubi, tu tá vivo e bem. Eu te assustei, não foi, meu filho? Olha, cara, o namorado tá mais traumatizado que eu. Eu tô tremendo. Eu não tô nem zoando. Eu tô tremendo, véi. Eu nem preciso de um estalar de dedos para... Eu nem preciso de um estalar de dedos para trazer todas as pessoas mortas de volta para a vida. Ele reviv... Então o Scooby-Doo morreu. Mas ele reviveu, Scooby-Doo. Que arrombadinho, véi. Eu não... Que arrombado. Eu não teria... Ah, entendi. Agora entendi o que ela falou. Eu não teria matado o seu cachorro se eu não saber disso. A namorada tava no prank. Era tudo pegadinha do zóio. E a namorada tava dentro. Filha de uma... De qualquer maneira, para dizer a verdade, o Scooby tava procurando por você. Nós viemos até o seu universo porque... Que ouvimos que tinha um adolescente que era, tipo, imortal. E você acabou comigo na primeira tentativa. Na primeira não foi, não. Mas enfim. Na minha perspectiva, pelo menos. Eu acho que você tem... Uma habilidade de resetar o tempo. Então eu... Eu fico feliz que eu não fui... Não usei todo o meu poder contra você. Todo o poder... O bagulho de botão ia ser exatamente isso aqui que vocês estão vendo, tá ligado? Ia ser isso aqui ali em cima da tela. Tá ligado? Confia. Três teclados. Babi? Zé... Isso foi 0.002 no poder dele. Salsichas. Senhoras e senhores. Mano, se ele os acha que 100% do poder dele, vai virar um pendrive. Tá ligado? Acho que tá foda. Ah. Enfim, nós temos que ir e tudo mais. Puta, então eu acho que esse é o último mod. Que pena, velho. É a última atualização. Eu ouvi falar que eles estão juntando alguns indivíduos poderosos para um torneio no universo perto daqui. Referência ao Dragon Ball Super. Eu peguei. Eu peguei essa porra. Eu peguei. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Saiu tudo. Foda-se. Eu tenho metade do Goku. Porque a outra metade desmontou. Eu gosto do Dragon Ball. Eu gosto do Dragon Ball. Confia, velho. E se o Saitama vai... Saitama? O Saitama eu não conheço. É do One Punch Man, né? Saitama? Posso ter enganado. Eu não posso perdê-lo. Então, até mais. Por enquanto, pelo menos. Nossa. Ó, e na próxima vez que você cortar o Scooby-Doo na metade, eu não vou fingir que cantar é a minha única opção de novo. Olha o olho dele. Caralho. Pelo menos... Ó, Scooby-Doo está vivo, senhoras e senhores. Isso já me deixa super feliz. Caralho. Que pu... E acabou, mó. Puta, que puta mod do caralho. Que puta mod do caralho. Esse mod foi mais épico do que o do Agote. Esse mod foi mais épico do que o do ex-namorado. Mano, que mod maravilhoso, velho. Ô. Que mod épico, velho. Caguei nas calças. Muito. Anda por cima. Puta merda, velho. Que... Mano, que bagulho maravilhoso, cara. Nossa senhora. Ô, na moral. Pessoa que fez esse mod aqui, velho. Mexeu com meus sentimentos. Eu fiquei sentimental de verdade. Meus parabéns. É só isso que eu tenho pra dizer. Meus parabéns, velho. Meus dedos agradecem. Pois é, senhoras e senhores. Definitivamente o mod mais épico já feito até então, tá ligado? Quando eu acho o mod mais épico, alguém faz o mod mais épico do que mais épico e ainda mais utilizando salsicha do Scooby-Doo, que fica mais épico ainda. Afinal de contas, esse cachorro rinho lindo, ele não deveria ser morto em nenhuma hipótese, tá ligado? Ele é o cachorro mais precioso da galáxia. Esse mod definitivamente mexeu com as minhas emoções, tá ligado? Então, meus parabéns ao criador dessa parada. Ficou maravilhosamente épico, fantástico, sensacional. Adorei pra caralho. Quem diria que o mod do salsicha, de um meme da internet, tá ligado? Do salsicha ultra instinto. Poderia ser algo tão foda e tão pica como isso daqui, tá ligado? Então, sério, eu tô sem palavras. Definitivamente, eu não me vejo conseguindo essa parada aqui sem massacrar os botões, tá ligado? Eu não vejo ninguém conseguindo isso aqui sem massacrar os botões, sendo bem honesto. Exceto com, sei lá, 30 mil anos de treino como o salsicha teve, tá ligado? Mas, enfim, meus parabéns de qualquer maneira. Achei foda pra cacete. Tô muito empolgado pra ver aonde que o salsicha e o Scooby-Doo foram batalhar. Então, eu vou assistir de camarote. E vocês que viram esse vídeo, vocês suaram junto comigo? Vocês deram uma choradinha também? Então, não se esquece de deixar um like nesse vídeo aqui se você curtiu a parada, pra dar uma força. Se você ainda não deixou, e se inscreva aqui no canal pra não perder nada e não ficar de fora de nenhuma novidade. Porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre personagens no seu modo ultra-instinto e Friday Night Funk. Dito isso, galera, eu vou tomar 3 litros de água aqui porque eu definitivamente mereço, tá ligado? Eu vou treinar um pouco mais aqui com o nosso deus e salvador Goku, Super Saiyajin, pela metade. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais e... Tchau! Tchau!